O Livro de Segundo Reis pode ser dividido em três grandes temas. 1. A bênção do extraordinário ministério do profeta Eliseu. 2. O declínio dos reinos, evidenciado nas peripécias política e moral dos reis e reinos de Israel e Judá. E 3. A destruição dos dois reinos como causa natural da desobediência. No capítulo 1, o profeta Elias confronta o rei Acasias, que enviou mensageiros para consultar o deus Baal-zebube a respeito de sua doença. Acasias despacha soldados para prender Elias, mas Elias faz cair fogo do céu e eles são consumidos. Quando Elias finalmente visita Acasias, ele diz que ele vai morrer, porque ele tentou consultar o deus Baal-zebube. Acasias é sucedido por seu filho, Jorão. Eu quero falar sobre consulta. Diante da doença, o rei Acasias resolveu consultar sobre seu futuro ao deus pagão Baal-zebube, conhecido como o deus da cura. Que tragédia! Na hora da dúvida existencial, um rei israelita confia num falso deus, ignora o deus da verdade e confia numa mentira. Diante das incertezas da vida, a quem primeiro nós consultamos? Em quem, acima de tudo, nós confiamos? Horóscopos? Ciganas? Cientistas? Conselheiros? Sábios? Manuais de autoajuda? Especialistas? Deus conhece tudo e está disposto a nos contar o nosso futuro glorioso ao lado dele. Para isso, basta abrir-lhe o coração e estar disposto a ouvi-lo através da sua palavra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.